O que tu queres é o que eu não sou E o que desejas é que eu não sou Olho no meu espelho, horas sem fim E fico venho de tanto olhar E vejo as marcas e feridas Que o tempo não deixa E vejo as marcas e feridas E vejo as marcas e feridas